Lucas Rocha, Rafael Rocha, Rafaela Rocha, Giovana Rocha, Ai que barulho, quando é esse que tá acontecendo aqui nessa casa? Que barulho é esse? Eu quero animação! Mas nem toda animação assim! Gente, estamos aqui com a Família Rocha reunida! A casa vai ganhar! Abaixa, abaixa! Não, não, Lucas, Lucas, Lucas! Isso não vai dar certo! Deixa aí nos comentários quando a sua família se reúne o que acontece na casa de vocês, porque é minha, vira uma bagunça! Mas como eu amo a minha família e tá todo mundo aqui reunido, gente, nós decidimos fazer um vídeo pra vocês! E quem vai explicar esse vídeo vai ser o meu marido, Thiago, que tá filmando aí atrás! Explica o vídeo aí, Thiago! E no vídeo de hoje nós vamos ter o desafio de troca de personalidade! Vamos ver quem vai trocar com quem! Rafael, com quem você quer trocar sua personalidade? Deixa eu pensar! Eu quero trocar com a minha mãe! Com a sua mãe? Com a minha mãe? Não, mas quem decide sou eu! Rafael, você vai trocar sua personalidade com o Lucas! Não, 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 não! Não, 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 não! Ele é muito elétrico! Eu não vou conseguir evitar ele! Ele é muito rápido! Ah, calma, Lucas! Calma! Não, 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 não! Que isso, gente! Ele tá filmado em qualquer outro! Não sei, dá seu jeito e se vira! E você, Lucas, vai trocar de personalidade com o Rafael! Ah, que lindo! É, você mesmo! Pera aí, pera aí, pera aí! A gente tem cabelo azul! Com esse braço, você vai chegar no meu aqui? Nossa! Será que vai conseguir? Eu só perdi a oportunidade de mostrar o braço dele! Mentira! Olha isso! Que isso, vai quebrar! Chega, chega, chega! Braço, braço! Olha, eu tenho uma dica! Eu acho que o meu pai podia trocar com a minha dina! Mas e você? Você não vai participar, não? Eu vou propor o desafio apenas, Rafael! Não fica inventando coisa, não! É verdade, vocês estão com as roupas meio infertidas aí, mas eu vou... Ótimo! Eu vou deixar a Rafaela escolher, você quer trocar sua personalidade com quem? Eu quero trocar com a minha irmã! Mas não vai trocar! Eu que decido, vai, vou trocar com tudo isso! Não, é que... É, 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 é verdade! É, mas não, olha só, Lucas! Na verdade, quem decide sou eu e a Mamãe Rocha, junto com a Manu, que vão ser uma dupla, vocês dois vão trocar de personalidade com... com Giovanna! É! Isso aí, é com Giovanna, exatamente! Eu quero trocar de Rocha! E Giovanna, você quer trocar com quem? Eu quero trocar com a minha irmã! Gente, mas todo mundo que eu falei, escolhi, quer trocar as personalidades com Bárbara! Por quê? Você é uma pessoa muito tranquila, sensata! Eu sou de boa! Eu sou de boa! Eu sou de boa! Exatamente! Um pouquinho de um, pouquinho de outro! E Bárbara, Gustavo, vocês estão em banco de reservas! Vocês podem assistir, participar e fazer os comentários! Não! Não! Jurado! Que isso? Calma, calma! Se esse vídeo chegar, deixe pro like, vocês vão ter que trocar sim! É! Eu vou fazer uma coisa aqui! É você! Aqueles vídeos da moça! Eu cheguei aqui pra entrar nas crianças e não faz tudo certo! O quê? Deixaram eles não participarem! E as crianças são os caras! Só uma dúvida! Que show da Xuxa é esse? Quem tem alguma palavra que nunca disse, comenta aí! Estamos aqui com a roupa da Giovanna! Eu peguei uma saia e uma blusa que ela usa! A Manuela pegou um vestido, vai ficar um vestido longo nela! Será que nós vamos ficar parecida? E também tem pulseirinhas! E agora eu quero saber como que o Rafael vai se vestir de Lucas Rocha! Manu, vamos correr pra se arrumar agora! Sim! Uh! Muito bem, gente! Eu tenho uma difícil missão de virar o Lucas! Ô Lucas! O que você tá fazendo aqui, Lucas? Ele vai se transformar em você? Vai, vai, vai pro outro lugar! Tchau, tchau! Vai, tchau! Vai, bora, vai! Mas o Lucas ele é pequeno, né? Ele tem só 8 anos e é bem menor do que eu! Como que a roupa de Lucas vai entrar em mim? Deixa eu ver aqui nesse armário! Tiago, você tem alguma recomendação? É, bom, acho que você... Ah, não! Tem roupa aqui na frente! Lucas, vai embora daqui, Lucas! Tem alguma roupa que você comprou do tamanho errado? Ah, tem! Porque os 8 anos não cabem em mim! Tem, tem, tem sim! Tem uma roupa que veio errado! Uhum! Acho que tá pro lado de cá, ó! Deixa eu ver... Uma roupa que veio errado! Aqui, essa aqui! Essa! Essa daí! É a maior que ele tem! Ah, acho que isso aqui cabe em mim! Mas ele vai ter graça! Por quê? Porque tem que ser uma roupa que... Dele, né? Que ele use, né? É! Realmente essa roupa ele não tá usando! Tem que ser uma roupa que ele usa! Aqui, ó! Essa aqui ele usa bastante! É, essa aí ele já usou várias vezes! Será que isso aqui cabe em mim? Não sei! Bom, a gente vai descobrir! Sai daquilo! Calma a bola daqui! Eu, hein! Vamos descobrir nesse vídeo se isso aqui cabe em mim! Nossa! É muito pequeno! Eu acho que você vai acabar estragando! Tá! Já temos a parte de cima e agora a parte de baixo que temos aqui! Vamos ver! O que que tem aí? Isso aqui! Eu não uso de maneira nenhuma! Deixa eu colocar aqui de volta! Deixa eu ver! Aí são camisas! É! Aqui, ó! Aqui! Essa não vai caber em você, Rafael! Qual que eu vou fazer? Camisa de oito anos! Ah, é muito difícil! Mas você pode colocar por cima dessa aqui! É verdade! Acho que tá valendo! Ah, tá valendo! Agora falta um short! Um short! Aí tem mais camisas! Mais blusas! E aí tem! Esse short! Aqui tem esse short! Cadê você? Isso aqui cabe em mim? Ah, eu acho que tá! Acho que sim! Acho que vai ficar ótimo, hein! Vamos trocar! Já volto! Eu peguei a roupa do Rafael! Quem que só usa? Tá com cheiro de roupa! Que isso? Quer achar que tá com cheiro ruim? Gente! Essa roupa daqui! Ele só usa ela! Na verdade! Eu sempre vejo ele usando! Na verdade! Eu acho que ele só tem essa roupa na roupa dele! E o cheiro de roupa! Bom, Lucas! É a folha que você encontrou! Tá ousada! E realmente ele usa muito essa roupa aí! E você vai ter que vestir essa mesmo! Vai lá, Lucas! Vai se arrumar! Vai! E eu peguei esse macacão lindo da minha tia! Porque eu achei que é a roupa mais bonita do alivado dela! Com vocês! Lucas Rocha! O que 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 é isso? Gente! Olha isso! Gente! Você colocou roupa mesmo! Não, coube não, né? Um pouco também não, né? Parece aquele short de ciclista, algo parecido, né? Mais coube! Nossa! Mas deixa eu ver isso aqui! Rafael tá muito apertado! Olha isso aqui! Meu braço tá quase estourado! Que isso! Rapaz! Eu não sabia que o Lucas era tão forte assim não! É? Olha isso daqui! Gente! Esse short também tá muito apertado! É! Gostar não! Mas ficou muito bom! Você é o Lucas Rocha! Três! Dois! Você vai virar o Lucas? Eu tô preocupado! É! Te viralizou! Sai! Parabéns! Igual assim! Foi? É! Gostei! Gostei! Você foi muito bem de Lucas Rocha! Não, Rafael! Você tem que ficar até o final do vídeo! Porque tem mais coisa pra fazer! Ninguém me avisou isso! É isso aí! Agora você pode sentar no sofá aí que vai entrar agora o Rafael Rocha, tá? Tá bom! Com vocês! Rafael Rocha! Ah! Que isso? Olha, gente! Como que eu sou forte! Eu posso! Um dia nem gostar! Olha! Ah! Que isso, Rafael! Eu sei que eu sou tic tacar! Tic tacar? Tic tacar? Tic tic tacar? É! Que isso? O Rafael faz assim? Eu tô muito forte lá! Nossa! O Rafael cai também assim? Ah! Ele se imitou! É! Você tá imitando o Lucas Rocha! Mas deixa eu ver isso aqui! Mentira! Nossa! Ela gosta muito forte! Mas deixa eu ver se você tá forte igual a ele! Nossa! Passar como você tá forte igual o Rafael. Mas essa camisa, Lucas, deixa eu ver. Ficou um pouco grande. O que você acha? Eu não sou o Lucas. Eu sou o Rafael. Ô, Rafael Rocha, deixa eu ver isso aqui. Parece um vestido. E você tá com um choque também aqui. O que é isso que tá aí, hein? Nossa, parece um balão, Lucas. Você vai acabar voando assim. Lucas, não. Ô, Rafael Rocha. Você tá muito feio, Lucas. Igual você, seu... Ih, ó. Você falou que... Você tá achando que você tá falando o Lucas ou o Rafael de Fim? Eu não tô entendendo. Porque, ó, o Lucas falou que você tá feio. E você falou que o Rafael quer... Gente, eu me confundi. Bom, você se chamou de feio. Agora vamos para o próximo. Calma, Lucas. Vai ficar os dois de castigo. Lucas, Rafael, Rafael, Lucas. Calma, calma. Chega! Você tem que me escutar. Você saiu um pouco, Lucas, dançar. Ou você dançar de Kitaka? Com vocês, Rafaela Rocha. Tiago, olha. Cadê o cartão? Vamos chover, hein? Cadê o cartão? Tiago, na volta eu quero meu café pronto, hein? Nossa, você tá muito igual a Mamãe Rocha pedindo café e o cartão. Olha só essa roupa dela, gente. Ela colocou... Que roupa é essa aí? É um macacão, não é isso? É um macacão da Mamãe Rocha, mas ficou muito bem você, hein? Gostei. Ih, mas como é que você vai usar as mãos que não dá? Fica comprido. Olha isso, Mamãe Rocha. Ô, Rafaela, você não tá grande aqui, ó. Cadê o cartão? Cadê o cartão? Cadê o cartão? Deve estar na sua bolsa. Você não sabe onde você vai... Deve estar aí a bolsa. Não tem nada, não, hein? Como é que você vem pra cá, Mamãe Rocha? Não tem dinheiro? Não, né? Eu preciso pegar o seu cartão pra ir no shopping gastar e eu quero café pronto, hein? Então, olha só. Dá um jeito ali no seu filho e no seu sobrinho afilhado, ó. Olha isso! Respeita, Mamãe Rocha. Eu sou chato que eu sou de Rafael. Rafael, muito chato. Você que é chato do meu jogo, meu. Para, gente. Mamãe Rocha, ajuda aí, ó. Que isso, que isso? Não faz o nome dele. Bota ele de castigo, Mamãe Rocha. Que isso? Para, para, que é isso? Para, que é isso? Para, para. Vai, que é isso? Vai falar. Gente, não tava combinado que eu ia falar meu apelido secreto. Você é o Lucas Rocha? Todo mundo em mim. O Mochão não é memônio. Mas eu sou... É, vai... Sotinha. Mas eu sou da minha mãe. Então, usa o que eu quero. Não, não, calma, calma aí. Olha só, Mamãe Rocha não gosta de bagunça no sofá. É. Certo? Então, melhor você se comportar. É, mamãe, eu não sou. Ah, quer saber outra coisa? Eu vou chamar agora, eu vou chamar Giovana para resolver isso aqui. Tá, espera que eu vou chamar Giovana. Com vocês, Giovana Rocha! Ai, que maldito, o que é isso que tá acontecendo aqui nessa casa? Ah, que maldito é esse? Eu vou pegar todo mundo que tá fazendo maldito. Eu também vou pegar todo mundo. Ô, mãe, sai da escola. A menina ficou com mim. A menina falou que eu sou ceia, que eu não consigo fazer o dever direito. E eu tô muito triste com isso, mãe. E você falou o que pra ela? Eu falei. Eu vou falar com a minha mãe. Nossa, será que... Será que o Giovana é assim? Ô, vem cá, ô, Rafael Rocha. Você tem que defender a sua irmã... É por quê, ô, Rafael Mais Alto? Ah, é verdade. Mas olha só, Rafael Rocha, você tem que defender a sua irmã na escola. Foi. Aí eu falei assim, eu vou falar tudo pro meu irmão, porque ele é forte. Deixa eu ver. Nossa. Ele é corajoso e você vai pensar... Ah, uma galinha! Ah, uma galinha! Nossa, eu tô achando que ele falou que você tem medo de galinha. O quê? Não, não, Lucas. Você é o Lucas. Você é o Lucas, Jorge. Você é o Lucas. Mamãe, mamãe Rocha. Ajuda aí, mamãe Rocha. Você não pensa, tá aqui na chique. Você não pensa. Isso aí, isso aí, isso. Eu quero jogar um vlog. Não, mas tu vai ficar sem calma. Eu não, eu jogo um vlog frute. Tá, mas eu posso dançar tiktok? Não! E o desafio agora é vocês dançarem a música Mestre Dança do Lucas Rocha da Saiba de Araújo. Então, vamos lá, hein. Ô, 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 Lucas. Ô, Lucas, você não tem que reclamar. Você tem só que dançar. A música é sua, tá bom? É, é, é. Ô, Rafael, levanta, Rafael. Vamos lá. Ó, ó. Um, dois, três, cinco. Então, Mestre Dança. Mexe, dança. Mexe, dança. Vai. Joga e balança. Joga, joga. Joga de ladinho. Chega pra cá. Chega. Vem dançar. É sua papará, pará. Papará, pará, pará. Então, mexe, dança. Mexe, dança. Mexe, dança. Joga e balança. Joga, joga de ladinho. Chega pra cá. Chega, vem. Vem dançar. É sua papará, pará. Papará, pará, pará. Vem dançar. Amor. É sua papá. É sua papá. Legenda Adriana Zanotto